Mas que galinha bonita! A galinha vai ficando, pico, 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 vai ficando, pico, 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 a galinha vai ficando. De manhã, colocava ovos e os cuidava muito bem no galinheiro, com o galo e seus pintinhos, brincando no sol diarreiro. Pico, 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 vai ficando, pico, 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 a galinha vai ficando. Pico, 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 vai ficando, pico, 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 a galinha vai ficando. Pico, 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 pico Pico, pico vai ficando Pico, 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 pico A galinha vai ficando Pico, 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 pico Pico, pico vai ficando Pico, 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 pico A galinha vai ficando A Umba na vaca se canta com maracas E quem está cantando e grite forte? Na praça a vaca foi brincar e no balanço ela subiu Balançando até voar, ela enjoou você não viu E no campo ouvi falar que a viram enjoar Mas meu leite eu vou dar, o chocolate é pra melhorar A Umba na vaca se canta com maracas E quem está cantando e grite forte? A Umba! A vaca! A Umba! A vaca! A Umba! A vaca! A Umba! A vaca! A Umba! A Umba! Vaca! Vaca! A Umba! A Umba! Vaca! Vaca! A Umba da vaca se canta com maracas E quem está cantando e grite forte? Na praça a vaca foi brincar e no balanço ela subiu Balançando até voar, balançando até voar Ela enjoou você não viu E no campo ouvi falar que a viram enjoar Mas meu leite eu vou dar, o chocolate é pra melhorar A Umba na vaca se canta com maracas E quem está cantando e grite forte? A Umba na vaca se canta com maracas Vou colher uma laranja e uma maçã Também uma banana Hummm Que delícia! Mais um bêxado eu vou comer Um bêxado eu vou comer Um pêssego eu vou comer Vou colher melancia Também um morango E uma tangerina Que delícia Mais um pêssego eu vou comer 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 Ei! 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 Vou colher uma ameixa Também uma cereja E uma framboesa Que delícia! Mais um pêssego eu vou comer 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 Vou colher uma amêndoa E uma avelã Também uma castanha Mais um pêssego eu vou comer 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 Mas que delícia de pêssego! O galho carijão Está na fazenda De maior ele sempre canta De maior ele sempre canta Os pitinhos vão acordando Os pitinhos vão acordando Com as marinhas todos canta Com as marinhas todas canta Com as marinhas todas canta Com as marinhas todas canta Novo Beto anda rodando O louco, o reto anda rondando Galo, o arejo está cuidando Bataraça está passeando Galo, canta e fica olhando Galo, canta e fica olhando Comô, coô, 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 coô O nosso falo só v glaubantar Quando a caraça ele vai dançar O lobo Beto junto em mim Ele viu, copiou um passo e aprendeu O nosso galo só quer cantar Com bataraça ele vai dançar Com o do Beto, quando ele viu Copiou um passo e aprendeu Vovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovov Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Uma vaca faz mu Ia, ia, ô Seu mu, mu, mu Mu, 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 mu Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Um cavalo faz mu Ia, ia, ô Seu mu, 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 mu Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Um louro faz Ia, ia, ô Seu mu, 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 mu Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Uma vaca faz oink Ia, ia, ô Seu mu, oink, oink, oink Oink, oink, oink Oink, oink, oink Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Ia, ia, ô Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Uma galinha faz cocó Ia, ia, ô Seu mu, oink, 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 oink Na fazenda do Zenão Ia, ia, ô Na fazenda do Senão Ia, ia, ô O galo faz kikiri kiki Ia, ia, ô Seu kikiki Kikiki Na fazenda do Senão Ia, ia, ô A fazenda do Senão Ia, ia, ô Um silêncio já ficou Ia, ia, ô Dormindo aqui Dormindo lá Na fazenda do Senão Ia, ia, ô Boa noite, pessoal Uh, olha quem está vindo aí E como mexem as caudas Quá, quá, quá Ai vem a mamãe pata, tatim Ai vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim, tatim Ai vem a mamãe pata, tatim Ai vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim Ai vem a mamãe pata, tatim Mamãe Ai vem o papai pata, tatim Papai E logo os patinhos, tatim, tatim Ai vem a mamãe pata, tatim Mamãe pata Ai vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim, tatim Ai vem a mamãe pata, tatim Pata, pata Ai vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim, tatim Ai vem a mamãe pata, tatim Ai vem o papai pato, tatim E logo os patinhos, tatim, tatim, tatim Ai vem a mamãe pata, tatim Ai vem o papai pato, tatim Pato, pato E logo nos patinhos Patim, patim, patim Vaca Amaro Temos uma nova posição pra senhora Ai, que alegria A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Pela manhã eu bebo Leite com chocolate Também gosto demais De manteiga no meu pão A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Pela tarde eu gosto de iogurte Com biscoitos Também gosto demais De doce de leite Que gostoso! Amo você minha vaquinha A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o leite Na fazenda Os animais Cantam e cançam É pura diversão A vaca loura O pavão e sua esposa O papagaio O pepe é galinha A bataraça Na fazenda Os animais Cantam e dançam É pura diversão Bartolinho e a porca Eu tô na pança O galo e a pata E o cavalo O pretão Embaixo do sol Alvoroço Te animais Pela manhã E pela tarde Com alegria Com alegria E a diversão Na fazenda Do Zenão Cantam e dançam Essa canção Mú, mú Mú, mú Quiquiriqui Oim, oim Quá, quá, quá Prr, prr Oi Pepe I, lú, lú Mú Embaixo do sol Alvoroço Te animais Pela manhã E pela tarde Com alegria E a diversão Na fazenda Do Zenão Cantam e dançam Essa canção Mú, mú Quiquiriqui Oim, oim Quá, quá, quá Prr, prr Oi Pepe I, lú, lú Mú Com alegria E a diversão Na fazenda Do Zenão Cantam e dançam Essa canção Essa canção Com alegria E a diversão Todos juntos Todo sol A alvoroço Na fazenda Do Zenão Do Zenão A alvoroço Seja escondendo A alvorço A alvoroço Meu amigo tem um galinheiro Com muitas galinhas e um galo cantor Que pelas manhãs cantava Cocorocorococó, cocorococó Um dia esse galo malandro Fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria Cocorocorococó, cocorococó O galo fez sucesso na televisão Cocorocorococó, cocorococó Do resto das galinhas, Bartolinho nem pensou Meu amigo tem um galinheiro Com muitas galinhas e um galo cantor Que pelas manhãs cantava Cocorocorococó, cocorococó Um dia esse galo malandro Fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria Cocorocorococó, cocorococó Cocorocorococó, cocorococó O carro fez sucesso na televisão Cocorocorococó, cocorocorococó No resto das galinhas, Bartolinho nem pensou No resto das galinhas, Bartolinho nem pensou E um dia o galo malandro Cantando bem alto, sem voz, ficou E agora ele está de volta Não há mais corococó Na televisão Cocorocorocorococó, cocorocorocorocó O galo está bem triste, ele perdeu a sua voz Cocorocorococó, cocorocorococó Com todas as galinhas, Bartolinho ficou Cocorocorococó, cocorocorocó O galo está bem triste, ele perdeu a sua voz Cocorocorocorococó, cocorocorocorocó Com todas as galinhas, Bartolinho ficou Cocorocorococó, cocorocorocorocó O galo está bem triste, ele perdeu a sua voz Cocorocorococó, cocorocorococó Com todas as galinhas, Bartolinho ficou Com todas as galinhas, Bartolinho ficou Sem pressa! A potranca Margarita na fazenda hoje chegou Com seu rabo bem penteado e brilhando como o sol Os cavalos comentavam quando a viram passar Nossa, que beleza! E começam a perguntar Quem será a potranca Margarita? Onde vai? Vai passear pelo chatinho Ela é a potranca mais bonita E seguindo o pão, olha eles indo juntos passear A potranca Margarita é bela como o sol Ela tem cílios bem compridos parecendo uma flor Os cavalos da fazenda ao ver ela passar Ficam corados e voltam a perguntar Quem será a potranca Margarita? Onde vai? Vai passear pelo jardim Ela é a potranca mais bonita E seguindo o pão, olha eles indo juntos passear E seguindo o pão, olha eles indo juntos passear Partolinho, partolinho Partolinho, partolinho Onde está? Aqui está! Está amanhecendo e o sol está saindo A cantar, a cantar Bataraça, bataraça Onde está? Aqui está! Está amanhecendo e o sol está saindo A cacarejar, a cacarejar Abacamaro, abacamaro Abacamaro, abacamaro Onde está? Aqui está! Está amanhecendo e o sol está saindo A pastar, a pastar O bretão, o bretão Onde está? Aqui está! Está amanhecendo e o sol está saindo A trotar, a trotar Dona pança, dona pança Onde está? Aqui está! Está amanhecendo e o sol está saindo A passear, a passear O lobo perto, o lobo perto Onde está? Aqui está! Está amanhecendo e o sol está saindo Exato! Vamos já! Vamos já! Aaaaaaah!